E a manhã desta quinta-feira começou bem movimentada na região oeste do estado. É que a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Federal, deflagraram uma grande operação para conter o descaminho de mercadorias que foram apreendidas pela própria Polícia Rodoviária Federal. De acordo com informações da instituição, a investigação teve início com a Corregedoria da PRF e evoluiu para a instalação de um procedimento na Polícia Federal e contou com o apoio também do Ministério Público. Nessa fase ostensiva das investigações, mais de 150 policiais federais e 56 policiais da Corregedoria da PRF cumpriram 55 mandados de busca e apreensão, 7 mandados de prisão cautelar, 11 mandados de afastamento da função pública e 2 mandados de sequestro de bens. As ações ocorreram na cidade de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Medianeira, Céu Azul, Cascavel, Toledo, Telemacuborba, Curitiba e também São Paulo, capital. As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu. Dos 7 mandados de prisão cautelares expedidos, 4 foram em desfavor de policiais rodoviários federais, um deles já aposentado e 3 particulares. Outros 7 policiais rodoviários federais investigados serão afastados de suas funções e irão responder ao processo administrativo disciplinar dentro da própria instituição, que pode resultar na pena de demissão, respeitando o devido processo legal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os envolvidos acabavam realizando venda dos produtos em plataformas de comércio eletrônicos, ou contavam também com auxílios particulares para dar destinação ao material normalmente enviado para o estado de São Paulo. Os servidores públicos envolvidos responderão por delitos funcionais previstos como crime contra a administração pública e, se condenados, estarão sujeitos a penas máximas que somadas ultrapassam 30 anos de prisão. Então, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Polícia Federal, deflagrando essa mega-operação e, claro, retirando de circulação esses indivíduos que agiam dentro da própria instituição, ou seja, dentro da própria Polícia Rodoviária Federal.